Música O Ministério das Cidades lançou em Brasília a campanha nacional de trânsito, um alerta a motoristas para os riscos de acidentes durante as viagens no feriado da Semana Santa. Logo após o evento, o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, conversou com a imprensa. Ministro, qual a importância dessa campanha para esse feriado agora da Semana Santa? Olha, é importantíssimo porque nós vamos conscientizar a população de que temos que trafegar com extrema segurança. Nesse sentido, está comprovado que a cada campanha que nós fazemos, há uma redução, ou seja, uma resposta imediata da sociedade. E é por isso que nós estamos elaborando uma campanha permanente, para que nós tenhamos um trabalho de conscientização continuado para o Brasil e que nós possamos mudar esses números que hoje são extremamente alarmantes. Como é que vai ser feita a parceria com os estados, ministro? Nós estamos elaborando exatamente uma campanha onde vamos, inclusive, estar com todos os governadores. Vamos chamar os governadores, os prefeitos das capitais, a própria sociedade representada como um todo, justiça, enfim, Ministério Público. Todos os agentes que podem contribuir de forma efetiva para termos aí uma campanha consolidada e que seja, repito, continuada. Eu acho que esse é um fator extremamente importante, que nós tenhamos uma campanha permanente de conscientização da população brasileira. E o foco é exatamente com relação à ultrapassagem. Por que disso? Nessa campanha específica, a ultrapassagem representa 31% dos óbitos nos acidentes de trânsito. Então, é um número expressivo e por isso nós estamos dando, na Semana Santa, a ênfase à ultrapassagem. Mas a campanha permanente será uma campanha que vai englobar todas as precauções relativas a todas as áreas. Não só a ultrapassagem, mas o próprio proceder, a prática do motorista no dia a dia. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Ministro, quantas pessoas o Ministério pretende atingir com essa campanha? E o senhor falou que nos últimos feriados houve uma redução em média de 20% dos acidentes. Existe uma previsão que o Ministério deseja atingir para esse feriado agora, na redução de acidentes? A expectativa é que nós mantenhamos uma redução em torno dos 20%. Tivemos 18% no Carnaval. A expectativa é que nós possamos ter uma redução em torno de 20%. Tivemos alguns números maiores que esses, outros menores, mas nós esperamos atingir toda a população brasileira, em função de que temos aí os grandes veículos participando dessa mídia. E eu tenho certeza que todos os brasileiros estarão assistindo esse spot, esse comercial. E aí nós vamos também fazer o complemento de levar, de chamar a sociedade, de participar em programas, enfim, chamar a atenção. E para isso também contamos com vocês, da imprensa, que é fundamental a participação da imprensa nesse processo. Eu acho que a imprensa tem um papel primordial nessa conscientização. E a gente aproveita aqui para pedir a todos vocês que fazem imprensa, para serem agentes, junto conosco, dessa transformação de cultura e de postura do povo brasileiro. E a fiscalização? Já tem uma previsão de aumento de efetivo? Como é que na prática vai funcionar? A fiscalização, embora não esteja a cargo do nosso Ministério, mas já há todo um plano de fiscalização elaborado pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Rodoviária Federal, que sempre tem participado com muito afim, com muito denodo desse trabalho. E nós esperamos que essa fiscalização também seja um instrumento de se coibir esses acidentes que temos e que são recorrentes no trânsito do nosso país. Que dicas o senhor daria de segurança para que as famílias possam curtir o feriado melhor? Olha, primeiro, tranquilidade, né? Tirar a ansiedade do lado, a ansiedade de chegar. A questão de você se vai dirigir. Não beber, não parar na estrada, às vezes, para tomar alguma bebida e continuar na estrada. Não beba. Chegue com tranquilidade no seu destino, né? Aproveite a viagem. Se você tem dúvida quanto à ultrapassagem, né? Não ultrapasse. Se você não está avaliando bem a distância de ultrapassagem ou a sinalização não permite, respeite a sinalização. Não corro o risco de ganhar alguns segundos e ser agente promotor de um desastre, né? De uma tragédia na sua família e na família de quem quer que seja. Agora, é preciso também trabalhar pelo melhoramento da lei seca no Congresso Nacional. Como está sendo essa discussão com a Câmara, ministro? Olha, nós estamos, inclusive, pedimos uma audiência ao presidente Marcos Maia para tratarmos dessa priorização no que se refere à adequação da lei seca, né? Para que nós possamos ter aí efetividade e não se deixa margem a nenhum tipo de interpretação. Eu acho que a lei, e aí o legislador tem que ter o cuidado de fazer a lei para que ela tenha aplicabilidade com objetividade. Ou seja, que não haja nenhum tipo de dúvida a ser levantada. E aí, eu, pessoalmente, acho que o direito à vida está acima de qualquer outro direito. Inclusive, o direito que, às vezes, a gente mesmo tem de não produzir a prova contra nós. Acho que quem se nega, por exemplo, a fazer uma prova no que se refere à questão do alcoolismo, quer dizer, do efeito da bebida ao trânsito, né? Acho que isso já é praticamente um indicativo muito forte de que você tem problema. Então, com relação a isso, acho que nós precisamos avançar nessa legislação para que não haja esse tipo de dúvida e que a gente possa ter o efeito concreto de quê? Olha, se você está se negando, por exemplo, um exemplo bom que nós poderíamos dar é o exemplo do próprio teste de paternidade, que é hoje, na hora que você se nega, você está apontando que tem a responsabilidade. Então, é esse o efeito prático que todos os brasileiros querem, né? Que haja uma aplicabilidade da lei com objetividade. E nesse sentido que nós, do Ministério das Cidades, nós vamos trabalhar com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, para que possamos ter aí não só o aprimoramento, mas o aprimoramento com a velocidade que a sociedade quer. Ou seja, dar uma resposta muito rápida para que essa legislação possa ter, assim, toda a lisura e nenhuma dúvida quanto à sua aplicabilidade. Está bom? E a decisão do STJ, o senhor acredita que pode ter reflexo negativo na fiscalização toda a Semana Santa? Olha, eu acho que existe uma preocupação muito grande da fiscalização de cumprir aquilo que é o seu mistério. Vai estar aí em funcionamento a questão do bafômetro, a questão do exame de sangue, e eu não sei como a fiscalização vai ter que obedecer a legislação que está em vigor. Houve um entendimento do STJ e isso terá que ser cumprido. Mas acho que a própria fiscalização está atenta para não deixar que nenhum tipo de, vamos dizer assim, de gente que esteja a suspeição, né, possa se valer disso para aproveitar esse instante, né, e promover e ser agente de algum tipo de acidente maior. Está bom, gente? Obrigado, gente. Só para complementar, essa campanha do Ministério das Cidades, ela consiste no quê? Distribuição de material educativo, é... A da Semana Santa? A da Semana Santa vai ter a veiculação que nós temos aí no rádio e televisão, em peças de buzz door, material gráfico, compõe todo o arcabouço da mídia, né? Ou seja, nós vamos ter tudo aquilo que está em mídia à disposição, nós vamos ter aí distribuído em jornais, em rádio, outdoors, né, bars doors, enfim, panfletos, como é que chama, impressos, né, tudo isso distribuído além de televisão e rádio. Você acompanhou o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, que conversou com a imprensa logo após o lançamento da campanha nacional de trânsito, um alerta a motoristas para os riscos de acidentes durante as viagens neste feriado de Semana Santa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.